Os diretores do Sebrae Maranhão estiveram na manhã dessa última quinta-feira em Presidente Doutra e aproveitaram para visitar o prédio da prefeitura e conversar com o prefeito de Presidente Doutra, Juram Carvalho. Participaram da reunião o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Maranhão, Raimundo Coelho, o diretor-superintendente Albertino Leal de Barros Filho, o diretor técnico Mauro Borralho de Andrade e a diretora de Administração e Finanças, Raquel Miranda Jordão. Após o ano das visitas a clientes e parceiros nas unidades regionais do Estado, os dirigentes do Sebrae Maranhão realizam novamente a Agenda Positiva Transforme Agora. Neste segundo ciclo, a ação foca na retomada da economia após o pico da pandemia da Covid-19, quando a palavra de ordem da instituição é estimular os empreendedores a perseverarem em seus negócios. O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Maranhão, Raimundo Coelho, fala dessas visitas. Inicialmente nós estávamos só colocando para as pessoas o que é o Sebrae, o que faz o Sebrae, para as pessoas conhecerem e as entidades conhecerem os clientes do Sebrae. Isso foi no ano passado. Já esse ano nós iniciamos a partir de Açailândia, fomos a Imperatriz, fomos a Porto Franco, Carolina, Riachão, Balsas, Pastos Bões, Sucuperia do Riachão, Colinas. Agora estamos aqui em Presidente Dutra com o Transforme Agora, Ciclo 2. Já mostrando algumas ações que a gente foi feita e mostrando para os parceiros o quanto que deu certo. A gente ouviu os parceiros e daqui para frente nós estamos já mostrando também o que a gente pensa para o futuro do Sebrae. O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae ainda falou da sensação do momento que é o Liquida Bazar. O Liquida Bazar é um programa que nasceu em Santa Catarina e a primeira experiência que aconteceu no Maranhão foi aqui através da unidade de Presidente Dutra. A gente não estava muito acreditando que isso tivesse um efeito importante, mas eu já como vice-presidente do Conselho naquele tempo vim participar e depois como presidente do Conselho e senti ver o pessoal que esse programa é muito bom para os comerciantes e também para o consumidor que tem a oportunidade de comprar mais barato. Além das visitas a empreendimentos de cada regional que fizeram a diferença durante a crise, os dirigentes irão entregar documentos importantes do programa Cidade Empreendedora aos municípios que contrataram pacote de soluções e implementaram o empreendedorismo na gestão pública. Os diretores do Sebrae aproveitaram essa agenda para fazer também o lançamento do amplo conjunto de ações do programa Avança Maranhão, proposto pelas entidades empresariais do Estado para esse tempo de retomada e a divulgação do Guia do Candidato Empreendedor, documento elaborado pelo Sebrae e parceiros institucionais, como explica o diretor técnico Mauro Borralho. O material desenvolvido pelo Sebrae a partir de projetos, de soluções, de iniciativas que foram desenvolvidas e implementadas pelo Sebrae juntamente com outras entidades, juntamente com outras instituições, parceiros no Brasil todo. Então são casos bem interessantes, são propostas, são linhas estratégicas, são orientações muito relevantes para todos os candidatos, prefeitos, vereadores, para junto com suas equipes, inclusive, desenvolverem soluções, propostas em benefício da sociedade. O prefeito municipal de presidente Dutra, Juram Carvalho, fala da visita da diretoria do Sebrae à presidente Dutra. Nós somos parceiros de velhas datas, quando eu assumi o município, logo recebi visita de alguns representantes do Sebrae no intuito de colocar essa unidade aqui em presidente Dutra. E nós, de pronto, atendemos, fomos parceiros, fazendo a reforma daquele prédio para que desse condições do Sebrae se instalar em presidente Dutra. Daí para cá, temos sido parceiros, o Sebrae tem várias ações em presidente Dutra, no empreendedorismo, e isso é uma satisfação imensa, o presidente Dutra é uma cidade que desenvolve a todo dia, e a presença do Sebrae aqui, com certeza, tem contribuído com isso, com a economia de presidente Dutra, através do projeto que eles trabalham aí, com o empreendedorismo, dos bazares que o Sebrae desenvolve, o presidente Dutra, movimentando a economia dos pequenos empreendedores, e isso tem sido de grande importância, de grande valia para o presidente Dutra. No encerramento do encontro, o prefeito também recebeu um presente doado pela diretoria do Sebrae Maranhão.